J.M.L., um dos grandes radialistas, narrador do esporte profissional também aqui do estado do Maranhão, inclusive um grande destaque pela sua capacidade, pelo seu trabalho. Como é que você avalia, primeiro, essa conquista do Operário, um dos grandes times aqui da cidade Operária, e esse movimento do esporte amador aqui na nossa capital, São Luís do Maranhão? Como é que você vê tudo isso? A sua avaliação. Meu grande amigo Assis Araújo, grande brugueiro do esporte amador, é uma honra muito grande estar hoje, né, dando essa entrevista no blog do Assis Araújo. A minha avaliação, Assis, no esporte amador é positiva, uma avaliação muito gratificante, porque a gente vê que o esporte amador hoje é uma integração social, o esporte é uma integração social, e a gente observa que cada jogo que a gente narra, que a gente vem aqui para o estádio, não só aquele estado do Rosena Sardeia, mas outro estádio. Eu estive na semana passada na Zernal Tavares, aí a grande final também na Zernal Tavares, que a equipe do São Jorge da Mata foi campeão, e a tarde estive aqui para narrar a semifinal, que o time do Ajax ganhou do time do Águia pelo 1x0, e hoje estou aqui na final envolvendo a equipe do Ajax contra a equipe do Operário, que o Operário foi campeão. É salutar, a gente vivenciar o esporte amador, você sabe que o esporte amador a gente vivencia há muitos anos, há mais de 30 anos que a gente luta pelo esporte amador, a gente tem o maior prazer de dizer que a gente começou a fazer esse trabalho de narração, de motivação, de esporte no rádio, e você que, na verdade, que é um grande esportista também, que mantém esse seu trabalho no esporte amador. O esporte amador, Assis, é aquilo que se fala, é amador, é difícil se fazer esporte amador, mas é gratificante, quando a gente vê aqui casa cheia, você vê aqui o estado lotado, uma final pela manhã, muitas mães de família estão em casa fazendo almoço, pais de família ainda estão trabalhando, mas de qualquer maneira é gratificante, porque você vê o estado lotado e vê esses atletas aqui desfrutando do esporte amador, desfrutando assim do seu lazer, isso é muito importante para a gente. Eu digo para você, eu fico feliz em poder fazer, em poder transmitir com a minha equipe, transmitir o esporte amador. Aonde me convidar, lá eu estou, porque a gente sabe que o esporte amador precisa de apoio, precisa de parceiros, precisa de pessoas que gostam do esporte amador para contribuir, para dar sua contribuição, porque o esporte amador não tem dinheiro, a gente vai porque a gente gosta, a gente vai porque a gente tem parceiros, a gente tem amigos, a gente sabe que é difícil fazer esporte amador. Então eu estou sempre ao lado do esporte amador e eu quero assim, parabenizar o departamento, o Conselho Cultural Comunitar da Estrada Operária, da pessoa do Eliseu Matos, da pessoa do Alex, da pessoa também do meu amigo Biné, enfim, todo esse pessoal que faz esporte amador do Maranhão, quero se parabenizar e dizer que podem contar comigo, podem contar com o Jotamelo, podem contar com a nossa narração, qualquer pessoa que quiser exatamente nos contratar, pode até lhe procurar, e procurar a gente na Rádio Capital, na Rádio Educadora, na Rádio Estrada FM, que nós temos o programa, o Passar para Pará, do Show Popular, aos domingos, das 7h às 11h da manhã, e a gente está em qualquer lugar, a gente está em todo lugar para fazer o esporte amador. Então, muito obrigado, é uma boa sorte no seu trabalho. Ajuda!